Gente, não sei o que acontece, mas a perle von Nürnberg é muito difícil pra mim cultivar. Então, eu tinha uma aqui, morreu. Tinha outra aqui, morreu. Fiquei bem triste. Bem, no meio disso tudo, né, essa daqui é a minha perna mais velha, ela tá de boa até. Eu fico sempre de olho, porque eu não sei o que acontece. Eu acho que essa daqui vai, pela cor dela. A outra era igualzinha a essa, igualzinha. Do dia pro outro, acontece algo que eu não sei o que é. Não é bicho, não é fungo, não é nada. Aí eu vou encostar aqui, ó. Cai. Aí eu encosto aqui, cai, 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 cai tudo, ó. Aparentemente, quando cai, né, cai um pouco de flor, aí eu vi que não tava escuro, tava perfeitinho. Aí esperei, né, outro dia pra ver o que ia acontecer, aí ele fica assim, ó. É, podre, né, dentro. Quer dizer, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei se eu rego de menos. Esse tipo de coisa aqui, pelo que fala, é podridão, então pode ser que seja uma doença. Mas o substrato é todo novo, novinho, zero bala. Eu não juntei nenhum substrato que vem junto com elas. Eu tenho muito cuidado, eu acho que talvez seja isso mesmo. Muito cuidado, ela fica mimada e sensível. Bem, no meio disso tudo, eu acabei conhecendo um garden, aqui em São Paulo. Fui lá. Eles têm várias suculentas, várias outras plantas também interessantes. Mas, acalhou de ter uma variedade bem bacana de suculentas. Esse garden, ele também tem umas impervivums, que desse tamanho assim, ó. Peraí, deixa eu ver. Desse tamanho, menor que isso. Desse tamanho. Tá? O tamanho disso aqui. Por 25, 30 reais. Enfim, fiquei meio assustada. Coçou a mão pra comprar, mas eu não comprei. E tinha várias fantômes. Provavelmente essa daqui. Lá também tinha... Essa daqui, que eu não sei o nome. Aproveitei pra perguntar o nome de uma muito parecida. E não souberam me explicar. Tinha a Adolfi. Tinha essa daqui. Enfim, essas mais básicas. Tinha... Por incrível que pareça, eu não vi Apolidones, que eu considero básica. Tinha a Debbie. Eu comprei uma que cresceu junta com outra. Então, digamos que são gêmeas, né? Só que eu ainda não tô com ela aqui. Tá lá na minha mãe. Tinha dessa daqui. Enfim. E tinha uma outra. Doutor Cornelius. Fiquei com muita vontade de comprar. Só que eu achei muito grande. Eu acho que tava custando 15 reais. Era grandona. Não ia ornar com... Com os meus vasos. Ia ficar meio... De stand. Mas... Eu comprei, então, a Debbie. Comprei por 15 reais. Achei o preço muito bom. E também achei... Essa aqui, olha. Essa aqui é a Etieveria Victor. Mas, enfim. Aí eu... Dei uma andada... Às vezes, se você tem que dar umas três voltas na loja... Que algo que você viu e não percebeu... Vá, assim... Brilhar... Na sua frente de uma forma diferente. Essa aqui, então, é a Etieveria Victor. Achei estranho que a Dallani falou o nome dessa plantinha. Logo pensei... Nossa, não parece ser uma Etieveria. Parece uma Graptopétala. Alguma outra coisa. Por conta desses furotinhos que nascem assim. Que me fez lembrar muito... A McDowell, né? Que saem os furotinhos assim. Então, eu acho que... Que ia ser algo... Dessa família aqui, né? Dessa espécie. Mas não. Ela realmente... Depois eu fui pesquisar. Ela é uma Etieveria. O que me faz crer que... Tem Etieveria aí... Que parece outra coisa, mas é... Então... Ai... Ela é bem bonitinha. Então, tá com um, dois, três furotinhos, né? Que são esses daqui. Dois, três. E está com... E está com o pendão floral. Então... E vai com o pendão flechão. E aí... E aí Eu acho que vai sair uma florzinha bem vermelhinha com o centro amarelo, né? Aí, lógico que eu já fui pesquisar sobre ela. O interessante que eu já achei interessante aqui nela é que ela parece ser bem frágil e de plástico. Ela parece uma planta de plástico, se for ver. Aqui tá vendo? A haste, né? Ela tem um tom. Essas folhinhas aqui do pendão tem outro. E se for ver aqui, parece que dá pra destacar, né? Parece que alguém colou com uma cola aqui. Essas folhinhas. Parece que qualquer coisa vai destacar. Mas ela é bem grossa, né? Tá vendo? Nossa, minha mão tá cheia de terra. Eu tava mexendo na terra. E é bem grossa. Parece ser forte. Aguentou bem o carro. Rali. E eu quase não vi vídeo sobre essa plantinha na internet. Eu vi o vídeo da Fran, né? Da Fran Natura, que é um canal que eu sou mega fã. E o dela, eu acho que ela deixou no pleno sol. Então, as folhas da planta ficam bem amarelas. Essas daqui estavam meia sombra. Nós estamos no invierno, então é normal ela ficar com essa cor. E também, quando ela fica muito tempo no sol, ela fica mais compacta, né? Amarelinha e compacta. Então, amarela por laranja, enfim. Então, mais um motivo que eu achei que era greptopétalum. E aí, eu tô fazendo a adaptação dela, né? Aqui. E já que duas perles morreram. Que eu coloquei até a indicação aqui, as pedrinhas. Pra eu não esquecer. Fiz a análise do solo e tudo, tá? A análise que eu falo, assim... Olhei bem. Tirei uma amostra. Shadei. Gente, tá normal. Tá perfeito. Enfim. Tô pensando em colocar ela aqui, ó. Eu acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar legal. Mas eu ainda tô adaptando ela, tá? Então, por isso que eu não fiz nada. Tô vendo se aparece um bichinho. E esses dias eu vi... Os dois bichinhos... Em cima dessa minha perla aqui. Que também é meio antiguinha. Ai, em cima. Eu não sei o que era pra ele ser apulgão. E... Tá um pouco complicado aqui. Porque o passarinho, às vezes, faz cocô em cima. Ai, tem que dar bronca nele. Mas eu gosto muito dele. Ele fez cocô em cima daqui, ó. Da minha Debbie, que eu amo tanto. Ai, que raiva. Mas... Passaram em mimadinho por mim. Então... Eu dei bronca, mas ele não entendeu. E é isso, gente. Eu vou pôr aqui. Quando eu colocar, eu volto nesse mesmo vídeo. Bom, passou alguns dias, desde que eu filmei, né? A chegada dessa lindinha aqui. A flor quase não abriu... Não mostrou lá grandes diferenças. Então... Decidi já pôr aqui. Nesse lugar. Nesse vaso. Espero que ela se adapte. Espero que ela fique muito feliz aqui. Até uma folhinha lá secou. Eu não consegui fazer isso antes, porque foi um caos aqui. Tava com visita, enfim. Então... Eu não ia conseguir fazer. Tava um barulho, enfim. Então eu vou colocar aqui. Tô tirando as pedrinhas maiores. Essas pedrinhas pequenas... Vou desencanar. Ela vai entrar lá no substrato. E vou colocar ela aqui. Eu acho que vai ficar super bonito. Pera aí, que eu vou mostrar os processos. Mas... Só tem uma mão. Ainda não comprei um tripé. Preguiça. Pera aí. Eu tô tirando esse substrato super geloso da... Etivera Victor. Até difícil ver. Pera aí. Eu vou tentar arrumar aqui pra vocês verem. Ela se prende, né? Ela se agarra. E... É o seguinte. Um professor meu falou... Que o ideal... Quando você vai replantar uma planta... Observar bem as raízes. E... Se for colocar num vaso... Por exemplo, essa raiz, né? Faz conta que eu tô pondo no vaso. Aí, ó... Provavelmente... A raiz vai ficar assim. Toda embolada. Ele falou... Pra evitar isso. Né? Que a raiz tem que estar assim. Quando você colocar no vaso. Assim, ó. Toda soltinha. Caso você não tenha profundidade suficiente pra tal... O importante é você cortar um pouco as raízes. Né? Bem... Lógico. Dependendo da planta... Como a raiz vai ficar pequena... Ela... A raiz... Como a raiz vai ficar pequena em relação à planta... Ela... Ela pode sofrer um pouco, né? Então, você corta... Faz conta. Você corta. Só que a planta continua grande, né? Então, a raiz, ela vai ficar bem... Digamos que... Sobrecarregada pra alimentar essa planta aqui. Então, você dá uma podada. Mas isso aqui é uma suculenta? A gente não poda uma suculenta, né? Então... Pode ser que dê certo. Pode ser que não. Vou fazer um teste? Vou. Vou. Ah, mas por que você tá tratando uma suculenta como uma planta qualquer? Não é uma planta qualquer, gente. É que eu não quero embolar mesmo. Eu não vou... Cortar. Não vou cortar aqui, ó. A raiz eu vou cortar aqui, só. Tá? Só pra dar uma ajudinha. Vou lá, corto e pronto. Ó. Viu? Só isso. É só pra... Não ficar embolada aqui. Já fiz uma... Um buraquinho. Vou colocá-la aqui. Então, daqui a pouco eu volto com o vídeo, porque eu tô só com uma mão. Olha só. Que pena que eu não tenho tripé, porque eu coloquei a plantinha aqui. Deixei ela em pé. Aí, com a mão, eu joguei o substrato aqui. E com a outra mão, joguei o substrato aqui. Agora, eu vou completar. Assim, ó. Peguei o substrato. Tô pondo aqui. No ladinho. E mais um pouco eu vou pôr aqui. Sem sujar ela. Vou arrumar aqui. Mas tá ficando bonitinho, olha. Aí, eu vou colocar de volta as pedrinhas. Que eu já falei, mas vou repetir. As pedrinhas são de rio. Que eu acho que tem uma carinha de cor de deserto. Né? Que eu acho que combina mais. E... Ai, o passarinho tá aqui do meu lado. Ah, que fofo. Gente, eu amo passarinho. É, que lindo. É só não ter contato visual que ele fica de boa. Aí, é assim. Eu coloco essas pedrinhas aqui. Por quê? Porque eu acho que ele tem mais carinha de deserto. E acho que combina com suculenta. Né? Porque ela me remete muito deserto. Né? E... Então, eu vou colocando aqui. Pra duas funções. Primeiro, pra manter um pouquinho... Bem pouquinho mais úmido. Esse substrato. Outra. Pra... Pra... Justamente pra ele... Pra pedrinha segurar o substrato aqui. Às vezes venta tanto aqui. Que a bancada ficava toda suja. Né? Então, era até um pouco difícil pra mim. E... Tinha que limpar toda hora. Aí, resolvi colocar as pedrinhas. Deu certo. Pedrinha branca comigo. Não rola. Não rola. Eu acho feio. Eu acho feio.